Oi gente, tudo bem? Vamos fazer, pessoal, essa decoração maravilhosa para você vender aí na Páscoa? Eu vou estar utilizando aqui esta forminha de meia casca de 20 gramas. Nós vamos fazer 6 ovinhos para colocar na nossa guirlanda. Mas primeiro eu vou rechear esses ovinhos. Eu vou estar adicionando aqui na forminha somente o confete, tá? Então antes de colocar o chocolate, a gente coloca o confete. Eu estou usando, gente, a cobertura fracionada, estou usando aqui a branca e vou usar ao leite. Então adiciono o confete na forminha e venho aqui com o saquinho com a cobertura fracionada em temperatura ambiente, não pode estar muito quente, tá? Para ela não descer muito rápido e ela descer e cobrir todo o confetinho. Porque a gente quer que esse confete apareça na nossa guirlanda. E aqui também eu estou usando cobertura fracionada sabor ao leite, tá? Pessoal, eu gosto de trabalhar com cobertura fracionada porque é melhor para a gente trabalhar na hora de pegar e na hora da gente fechar a guirlanda. Não vai ficar melecando, não vai ficar sujando ali o nosso plástico, tá? Então, pessoal, aqui está pronto. Levei para a geladeira, assim que cristalizou, eu estou retirando aqui, né? E agora nós vamos juntar as metadinhas, fazendo um ovinho. Para juntar as metadinhas, eu coloquei um pouquinho de chocolate aí no meio, juntei elas, né? Vou juntando as metades, fazendo seis ovinhos, que nós vamos usar seis ovinhos. Mas se você quiser fazer a guirlanda com quatro e com cinco ovinhos, ou com mais ovinhos, também pode. Ou com ovos maiores, tipo de 50 gramas, também pode, tá? Aqui eu estou usando, gente, um plástico mais ou menos de uns 50 centímetros. Eu cortei um pedaço, né? De 50 centímetros, que mais ou menos eu calculei que fosse caber nos meus ovinhos, né? Eu vou colocar três ovinhos virados para a direita e três ovinhos virados para a esquerda, né? E vou começar, gente, amarrando aqui no meinho, onde eles estão viradinhos, um para cada lado, né? Como o plástico ficou, assim, muito grande, eu vou cortar um pedacinho. Cortei um pedacinho, agora eu vou amarrar de um por um, né? Vou mostrar aqui para vocês na íntegra, para não perder nada, para vocês aprenderem direitinho. Vai arrasar, gente. Ó, comecei amarrando no meio, aí vou ajeitando. Eu estou amarrando com esses fitilhos, gente, essas fitinhas aqui que eu comprei somente para Páscoa mesmo, nessas cores, tá? Laranja, verde e amarelo. Ó, gente, vai amarrando de um por um, aí você vai ajeitando, né? Vai empurrando ele, vai ajeitando, vai amarrando. E assim se amarra todinhos até a outra pontinha, sucessivamente, tá? Ó, até na pontinha. Senão, na hora de colocar o topinho, finalizar, você não vai conseguir, tá? Ó, pessoal, depois dele todo amarrado, eu vou tirar aqui, gente, ó. Tirei as sobras, tá? Da fitinha. Pode ser com aquele fitilho. Tem um fitilho mágico, que ele tem um raminho no meio. Pode ser com aquele lá também, tá? Agora, pessoal, depois de pronto, é só a gente colocar um topzinho e colocar numa embalagem linda, maravilhosa e vender, né? Ou dar de presente aí, gente, fazer em casa, porque vai arrasar. Ó, tenho aqui uma fitinha com aquele fitilho mesmo que eu amarrei. Eu fiz um topzinho, tá? Amarrei ali com um fitilho mágico. Pode colocar o top de cetim, fita mágica, o top que você quiser, gente. Olha que legal que ficou. Aqui eu tô te dando a ideia, mas você pode usar a tua criatividade e fazer melhor ainda que eu, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá o teu like, teu joinha pra nós. Eu peço que se inscreva no canal, porque eu vou gravar muito mais ideia pra vocês agora na Páscoa, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau! Tchau!